Música Tá valendo Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna de Sovika Opa, vídeo da segunda-feira, é isso mesmo? Pois é gente, meu, tá dando até calafrio Vocês viram uma parte do que eu falei no último vídeo aí Que eu tava falando do Deadpool, enfim e tal De repente cara, uma coisa fala comigo atrás No meu ouvido Foi muito bacana, adorei E tipo, tá legal, tá bacana E eu peguei, olhei cruado, cara Pois é, meu, apareceu um fantasma, mano Olha, ô Marcão, tô todo arrepiado aqui, ó Quem não sabia, eu marco beleza que tá fazendo a filmagem, mas enfim Não tô entendendo nisso Fala o arrepiado de novo Oi, arrepiado Fala, eu fiquei todo arrepiado Eu fiquei todo arrepiado Tá feliz agora? Agora continua Aí, tá bom Então, cara, negócio é louco, velho Eu nunca... tem um outro vídeo mais antigo também Que passou dentro da minha casa lá Tinha um outro fantasma Um vídeo bem antigo, do início do canal Mas não, eu tô falando do fantasma do estacionamento do filme do Deadpool, cara Eu nunca vi isso Eu vou começar a falar de fantasma aqui Talvez eles dêem mais audiência do que as pessoas Mas enfim, tudo tranquilo, cara Gostaram disso aí? É só vocês verem o vídeo do Deadpool E esse aqui também Não se esqueça de curtir o canal Se inscrever Ativar a bagaça do sininho E damos aí Celulaica Pro E venha beber na taverna de Tio Sovica E aí, qual é a sua, Marcão? Ah, onde a bebida acontece? Não, não, não Onde a loucura acontece Antes a loucura acontece do que a diarreia, né? Muito bem Chega de diarreia Chega de diarreia E vou fazer uma homenagem aqui A nossa camarada Que tá fazendo relação Celulaica Pro Celulaica Pro É nóis É nóis E aí